...de os companheiros de turismo. Então vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia! É uma grande alegria fazer mais uma vez o programa Debate na Rio no nosso feirão. Ano passado também fizemos. Foi muito bom. Fazer um debate na Rio com plateia é diferente. Nós ficamos ali na rádio, atrás da bancada, no microfone. É claro que a interação é sempre muito positiva. O Debate na Rio vai ao ar toda segunda-feira, às 13 horas. E também às quintas-feiras, no mesmo horário, 13 horas. E a gente tem a oportunidade. Hoje em dia, eu me lembro quando eu comecei a participar do Debate na Rio, em 2014, com Gerson Simões Monteiro. Era muito interessante porque naquela época, não faz tanto tempo assim, 2014, nós não tínhamos WhatsApp, não tínhamos Facebook, não tínhamos YouTube, era só o telefone. E aí a gente sentia... Aí, claro, tem uma limitação. As pessoas ligavam para participar, mas a telefonista era uma só. Era difícil para ela. Ela ia, coitada, correndo, anotando as perguntas. Hoje em dia, a gente não dá conta. Eu fico imaginando o Gerson olhando para a gente ali. Hoje em dia, ele ia ficar... E ele está aqui, ele avisou que estaria aqui hoje. Mas eu fico imaginando, ele ali no estúdio olhando, ele ia ficar no paraíso. Porque chove perguntas, chove participação. E nós temos a alegria hoje, porque a rádio, ela funciona na frequência dos 1.400 kHz AM. Mas ela tem restrições dentro da própria cidade do Rio de Janeiro. Não é todo lugar que perda, por causa da topografia, morros. Mas agora com a internet, a rádio está sendo escutada, está sendo acompanhada no Brasil e no mundo. Então a gente tem participação de todos os lugares, de todos os cantos. E eu fico imaginando sempre a presença do Gerson ali, o quanto que ele ficaria feliz de estar com essa interação em nível mundial. Não é mais em nível regional Rio de Janeiro, nem do país. Extrapola, nós temos muitos brasileiros que estão em outros países. E uma forma deles manterem esse contato mais firme com a doutrina é através da rádio Rio de Janeiro. E nós estamos aqui hoje para tratar de um tema que eu acredito que vai ser de grande importância para todos nós. Otimismo e fé. Porque sem otimismo e fé fica difícil viver. E com muito otimismo e muita fé, Maria de Pátria Miranda está estudando esse tema há um mês. Eu estou curiosíssimo. Dois meses. Valdemir Cruz também. Henrique Fernandes nem dormiu. E o Henrique me falou, eu não dormi, porque hoje ele vai dar dicas incríveis de como ser otimista e ter fé. E João Nogueira também, claro, vai cantar, João. Uma música que fale de otimismo e fé. Luiz Mar falou para eu não cantar, Luiz. Eu pensei que você tinha preparado. Uma música que fale de otimismo e fé. Vai pensando aí. Tá bom, temos sim. Tem? Beleza. Vamos começar a ouvir os nossos companheiros. Valdemir Cruz, nosso psicólogo. Eu queria pedir a todos que estão aqui que falem um pouquinho, rapidamente, o programa que o Valdemir apresenta, para quem não conhece, ouvindo você, um dos primeiros programas que eu participei... Não, foi o primeiro programa que eu participei na rádio. O Valdemir ainda estava viajando, quem me apresentava era o Gerson. Ouvindo você. Então, Valdemir Cruz, qual o programa que você apresenta aí, de horário? Bom dia, gente. Me permitam ficar sentado para ficar mais informal, tá? A gente está aqui no bate-papo, numa conversa bastante informal. Fique tranquilo para participar também, para intervir aqui. Aqui é democracia total. Bem, eu apresento na rádio, a uma hora da tarde também. Uma hora aqui é o horário nobre aqui da rádio, né? Todo mundo apresenta quase um programa aqui, a uma da tarde. As quartas-feiras que eu faço o Respondendo aos Ouvintes, e aí eu tenho alguns companheiros que participam comigo, companheiros fixos, como o Mauro Medeiros, que está toda quarta-feira. Tem a Miranda, que está aqui. A Miranda tem todas. A Miranda é igual a Bom Rio lá na rádio. Qualquer coisa, a gente chama a Miranda que ela está lá participando. E tem o Antônio de Págua que alterna com a Miranda, porque senão a Miranda ia dormir na rádio, ia perder emprego, porque ela trabalha lá todo dia, então ela acabou perdendo emprego. E a sexta-feira eu faço o Ouvindo Você, que é um programa mais voltado para os aspectos psicológicos e emocionais dos nossos ouvintes. A gente sempre lembra lá que é para quem tem algum tipo de problema, tanto emocional quanto espiritual, naturalmente, já que a gente está falando numa emissora que divulga a doutrina espírita. Então sempre tem um psicólogo, um psiquiatra, ou às vezes os dois, né, quando está a mãe filha, a Maria Emília e a Júlia, a gente tem a psiquiatra e a psicóloga junto. A menina agora está na África do Sul, está fazendo intercâmbio lá, não está aqui no Rio, no Brasil. Mas sexta-feira, toda sexta-feira, uma hora da tarde, a gente está lá para ouvir com vocês. Claro que lembramos sempre o nome de fazer terapia, mas para ouvir vocês lá na Rádio Rio de Janeiro. Aliás, o Gerson na época me disse que esse programa, Rodrigo, foi uma sugestão do doutor Bizerro de Menezes. Está enrolando, olha a hora. Programa que realmente o doutor Bizerro entendia da necessidade das pessoas terem o espaço para serem ouvidas. Então daí o nome, Ouvindo Você. Agora a gente vai reservar meia hora para... Imagina a responsabilidade, né? Sugerir para o doutor Bizerro. E a gente está lá se metendo a fazer aquilo, né? Meia hora para a Maria de Fátima Miranda falar de todos os problemas que ela participa da Rádio. Bastante calma agora. Você vai começar a clima. Bom dia. A endividada morta, né? Eu tenho muita conta para pagar e o recurso vem ao socorro. Na realidade, nós cooperamos no Ouvindo Você, respondendo... Responde... Ouvindo Você, vamos ganhar você na feira? É o próximo. Não, não pode. Na realidade, é porque o Valdeli, nós estamos juntos com ele na quarta-feira. Então ele falou do Ouvindo Você, eu peguei carona já. É, respondendo aos ouvintes, né? As quartas-feiras, segunda-feira, debate na rede do Eduardo Araújo. E, às segundas-feiras, de 17h30 às 17h55, momentos com Joana, estudando no momento O Homem Integral. O Eduardo Araújo, o João Nogueira e todos aqueles que estão a passando por lá, né? Na verdade, é assim. Está disponível o Homem, galera. Não, fica aí. Olha a hora para começar o programa, já são nove e meia. O que é o Espiritismo, Valuísio Guijinho, que nós, quando estamos lá, cooperamos um pouco. E o Livro dos Médiuns, que é o Eduardo Araújo e Paulo Renato. O resto é gordurinha de amigos. Isso. Vamos lá. Henrique Fernandes, nosso mestre. Olha aí. Bom dia, amigos e amigas. Eu colaboro no programa Café Literário, que vai ao ar toda sexta, 17h30, Evangelho e Vida. E, durante muitos anos, atuei mais ativamente também com o Valdenirno, ouvindo você. Ando meio subido. Agora para subir. Vai me devendo. Mas lá, faço parte também daquele grupo da primeira hora, né? Bom dia a todos, tá? Agora o nosso cantor, João Logueira, que participa aí também do Debate na Rio sempre. É isso aí. Bom dia a todos. Além do Debate na Rio, obras póstumas no Luz na Penumbra, as quartas-feiras, nove da noite. Analisando os fatos, às vezes. Já fui me respondendo aos ouvintes. E quem me conhece mais da Rádio Rio de Janeiro é do Caminho do Senhor, né? Desde 1995 que eu participo lá. Graças a Deus. Esse programa me ajudou muito. Todas as terças e quartas-feiras, 22h às 22h e 25h. Domingos, das 12h às 13h30. Com as provas bíblicas da reencarnação. Gostei, gostei, gostei. Palmas para o meu irmão Logueira. Vamos começar então, que hoje vai sair daqui todo mundo otimista e com muita fé. Vamos falar com o Valdenia Cruz. Valdenia, pergunta simples para todo mundo. Como ser otimista e ter fé? Ele começou comigo porque sempre parece que é o mais velho. Não é o mais velho? É aquele primeiro que sai daquele julgamento da mulher adulta. Primeiro a sair é o velho, né? Porque pecou mais, errou mais. Mas como ter otimismo e ter fé? Acreditando, primeiro, que somos espíritos. Então, ninguém aqui, acredito, imagina, seja um corpo que vai acabar e vai deixar ele pôr. Imaginando, ou acreditando, acreditando não mais que isso. Sentindo que é um espírito eterno, que não vai morrer nunca. E, logo no início do livro dos espíritos, Kardec fala lá dos atributos da dignidade. Para nós espíritas, acho que não é novidade entendermos que Deus é infinitamente bom e justo. Ser infinitamente bom e justo só vai me dar aquilo que eu preciso. E, muitas vezes, eu preciso de dor. Muitas vezes, eu preciso de trabalho, de problemas, de dificuldades. Brincando aqui com a Miranda, a intimidade amor. Nós precisamos de muito trabalho. Quando a gente acredita e tem essa certeza dessa existência de Deus, não fica difícil ter fé. E, quando a gente tem essa fé, o otimismo vem junto. Nós sabemos, inclusive, aí o Henrique talvez possa até falar um pouco melhor do que eu, pesquisador mais profundo do que eu, mas sabemos que o otimismo ajuda muito na nossa saúde física. Não é só na saúde mental, não. ajuda no nosso organismo, a melhorar o nosso coração, o nosso fígado, os nossos rins. Tudo funciona melhor quando temos otimismo, quando somos otimistas. Então, acreditando em Deus, na minha percepção, na minha avaliação, não fica difícil ter fé em otimismo. Ouvimos aí o Valdemir Cruz. Queria mandar um grande abraço aos nossos companheiros que estão nos acompanhando pelo Facebook da Rádio Rio de Janeiro. Estamos ao vivo, não estamos, Caio? É isso aí. Então, um grande abraço para todos. Podem deixar as perguntas. Depois, o Valdemir, a Miranda, o Henrique, o João entram no Facebook e vão respondendo a vocês. Maria de Fátima Meirão, a pessoa está desempregada, está doente, o filho está dando problema, está tudo complicado. Como é que ela vai ser otimista e ter fé? A certeza de Deus precisa reger todos os nossos passos, momentos e escolhas. Jesus nos asseverou que nós somos criados para a felicidade. Todo o Evangelho de Jesus é um poema de felicidade. Quando Ele nos convida a observância da lei e a fidelidade ao Pai. Então, se nós estamos vestindo o corpo de carne, inventamos lutas e dissabores e temos um Pai que é bondade, justiça e misericórdia, Ele não nos permitiria enfrentar lutas que não fossem para nos capacitar a construção da felicidade. Mas, iludidos a respeito de nós mesmos, fugimos dos nossos deveres, da nossa irresponsabilidade. Atraídos pelas ilusões do mundo, nos sentimos corpos e vamos retardando a posse da nossa herança, que é a imortalidade e a felicidade real. No mundo físico, precisamos de coisas para nos disciplinar. Mas toda disciplina conquistada no mundo físico é para entronizar em nós a observância da lei. E, grosseiramente falando, podemos dizer que existem dois tipos de Espíritos. Os dóceis, a vontade do Senhor, e os rebeldes. A nossa ignorância nos faz rastejar na rebeldia e vamos retardando a posse dessa felicidade. Mas, assim como a mãe, um pai biológico, idealizam para o filho o que tem de melhor e vendo o filho em caminhos de desacerto sofre, o pai maior, que é Deus, não nos permitiria enfrentar dissabores e dores junto à família biológica e nas lutas materiais que não tivessem uma visão maior do Espírito mortal que nós somos. Então, para enfrentar tudo isso, temos que ter certeza de Deus. E fé, os Espíritos nos dizem que fé é a divina claridade da certeza. Quem tem fé, confia. Quem confia, se entrega. Uma criança, ele dá a mão ao pai e segue tranquilo, porque ele confia no pai. Então, ele passa por situações de perigo e nem percebe. Então, o que nós precisamos urgentemente é desenvolver uma maior intimidade com Deus. Muito bom. Maria de Fátima Miranda, sempre inspirada. Vamos ouvir agora o professor, psicólogo, Henrique Fernandes, assim como o nosso querido Valdemir Cruz. E é importante tentar, Henrique, trazer uma visão psicológica da importância da pessoa que é otimista e que tem fé para que na vida, apesar das dificuldades, como disse a Miranda, porque nenhum de nós aqui está isento de provações. Desde o mais pobre ao mais rico, as provações são as mesmas para todos. A doença, os problemas familiares. E aí, Henrique, em termos psicológicos, qual a importância da pessoa ser otimista e ter fé? Bom dia, amigos. Eduardo e as suas questões que nos fazem pensar. Eu passei isso para ele há um mês. Ah, passou assim. Acredita. Ele está surpreso. Não tem o mesmo. Acredita. Amigos, é uma alegria estar aqui e falar sobre esse tema. Não é exatamente importante. É absolutamente necessário. Porque vivemos tempos de crise. E crise no sentido muito amplo da palavra. Eduardo me pede para refletir um pouco com vocês sobre a contribuição da psicologia nesse sentido. E, de fato, Eduardo, amigos, a psicologia hoje tem se voltado muito para esse tema. Nas últimas décadas, surgiu nos Estados Unidos, mas, na verdade, isso já se espalhou pelo mundo, um movimento que podemos considerar muito recente na psicologia, que é a chamada psicologia positiva. Nossos colegas psicólogos conhecem bem. Aqueles que nos ouvem também já devem ter lido. De vez em quando a gente fala um pouco lá no Café Literário sobre isso. O professor Martin Seliman, por exemplo, da Universidade da Pensilvânia, ele chegou... Aliás, é um dado interessante. Ele é considerado praticamente o pai da psicologia positiva. E o curioso nos estudos do professor Martin Seliman é que ele começou estudando um tema que se chama o desamparo. E com ratinhos em laboratório, ele obteve, assim, chegou a conclusões muito importantes sobre uma situação que é a seguinte. Um ratinho em um laboratório que se vê dentro de uma situação específica, impossibilitado de tomar, não é bem uma decisão, mas de ter algum comportamento para, por exemplo, evitar o choque. Está clara a situação? Ele foi colocado, já tínhamos colocado dentro de uma situação experimental onde seria impossível o que quer que ele pudesse fazer evitar o choque. Isso trouxe vários problemas hormonais com o desenvolvimento de tumores na estrutura física do nosso ratinho. Então, ele desenvolveu, a partir disso, um conceito que ele chama desamparo aprendido. Esse desamparo estaria na base de muitos sintomas ansiosos e depressivos. Ele fez um monte de estudos sobre isso. Depois de anos, ele chegou à conclusão, interessante, eu estudei as bases do processo depressivo, dos processos ansiosos, porque quando o ser humano se vê diante de uma crise, diante de um problema na vida, impossibilitado de tomar decisões, ele pode adoecer. Mas eu não fiz muita coisa no sentido de contribuir para o bem-estar, para a alegria de viver. Aí, depois, provavelmente, da sua crise pessoal, o Martin Seliman começou a estudar um outro conceito, que depois de muitos estudos, ele chamou de otimismo aprendido, que é o nome de um dos livros dele. Por outro lado, ele chega à conclusão, então, além do desamparo, que, na verdade, o que garante a alegria de viver, e, consequentemente, a saúde e o bem-estar, é uma visão mais otimista da vida. Agora, na visão doutrinária, que dialoga muito fácil com a psicologia positiva, como os nossos colegas já falaram, Valdemir, Fátima Miranda, a confiança em Deus. Eu trouxe só um trechinho aqui para a gente pensar um pouco, quando Allan Kardec fala exatamente sobre isso, no Evangelho, capítulo 12. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus pode dar ao homem forças para suportar com paciência. Então, de vez em quando, a gente se sente como um ratinho no laboratório, impossibilitado de tomar uma atitude. Mas, na verdade, se pensarmos bem, não existe situação na vida dentro da qual não se possa fazer uma escolha. E a escolha mais saudável é a fé. É a entrega, como a nossa Fátima já falou. A fé é essa entrega, é essa confiança. Porque nós sabemos, Valdemir lembrou, que Deus é justo. Se Ele é justo, então, nada que ocorre nesse mundo escapa da justiça de Deus. Então, acho que isso nos dá a força para enfrentar. Quando a gente se sentir, de vez em quando, meio apertado ali como um ratinho no laboratório e surgiu um pouco essa sensação de desamparo, vamos abraçar essa perspectiva da fé e desenvolver o que os psicólogos hoje chamam de otimismo aprendido, que é exatamente o que nasce na visão religiosa, espiritual, desse sentimento de fé que cada um de nós pode desenvolver. Henrique Fernandes, aula profunda de psicologia. Gostei, gostei. Agora nós vamos ao... Quando eu penso em Bíblia, o nome dele já diz João. Ele já vem como João a várias encarnações. O apóstolo João, um homem profundo conhecedor da Bíblia, do caminho do Senhor. Você vai trazer aí para a gente, da Bíblia, diretamente da Bíblia. Combinamos isso há um mês. Qual o trecho bíblico que, quando fala em otimismo e fé, você poderia citar para a gente? O maior psicólogo de todos os tempos, Jesus, o carpinteiro galileiro. Ele disse para nós o seguinte, No mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Jesus nos traz aquela certeza absoluta de que nós não estamos desamparados. Quando lá em Mateus, capítulo 10, versículo 28, ele diz assim, Não temais os que nos podem matar o corpo. Não vos podem matar a alma. Temeantes aquele que pode fazer perecer o corpo e a alma no vale das lamentações. Ou seja, nós mesmos podemos nos construir e nos destruir. Nós temos como organizadores de trilhões de células no nosso corpo físico a ordem para adoecer e a ordem para curar. No momento evolutivo em que nós estamos, nós estamos muito mais propensos ainda à doença psíquica e ela reflete, psicosoma, ela reflete no corpo físico. Então ficamos muito presos ainda a esse pessimismo, a essa onda de notícias ruins que a gente se pega assistindo na TV, nas TVs, nos jornais, nos rádios. E a gente fica nesse ciclo vicioso, se alimentando, autoalimentando o tempo todo, fazendo com que nós nos adoeçamos, adoeçamos e não nos curemos. A gente precisa romper isso. A gente precisa começar a buscar notícias boas, buscar coisas boas. Quando a gente fala, e eu falo muito isso, lá na minha casa, nesse momento, a Rádio Rio de Janeiro está direto, 24 horas por dia. Porque é a rádio que toda família pode ouvir. É a rádio que nos traz esse otimismo, essa fé, essa certeza absoluta de que tudo está rigorosamente certo. Também lá em Mateus 10, 29 a 31, quando Jesus fala, não há um pássaro que tome sobre a terra sem o consentimento do Pai. E todos os fios de cabelo de vossa cabeça estão contados. Jesus querendo nos dizer que o acaso não existe. Se nos acontece algo que nós interpretamos como negativo, precisamos olhar o revés da moeda. O outro lado. Tudo tem o outro lado. Tudo tem o lado do otimismo. Tudo tem o lado da fé, da certeza absoluta de que aquilo ali é bom para mim. Então, se aquilo é bom para mim, por que eu vou ficar triste? Ontem estávamos conversando, voltando lá de Guaratiba, no encerramento de uma atividade que temos lá, a respeito das pessoas difíceis que convivem conosco. Nós todos temos pessoas difíceis convivendo conosco. Tipo Maria de Fátima Miranda. Tipo João Nogueira. E nós somos pessoas difíceis na vida daqueles com quem convivemos. Somos. Muitas vezes as pessoas falam, João, que bom, você é muito legal e tal. Eu digo, pergunta para a minha esposa, né? Né, Margarida? Margarida me conhece há quase 30 anos. Então, a gente tem as pessoas certas ao nosso lado. Se eu ainda não mereço pessoas melhores, entre aspas, aí o que eu faço? Ao invés de eu encarar aquela lição ali com aquela pessoa, aquele tipo de pessoa, eu me afasto da pessoa. O que acontece? Conhecemos outra pessoa igual ou pior do que aquela. Não é assim? Funciona desse jeito. Porque existe um negócio falando de lei de atração. Aquele documentário segredo que virou, livro que virou documentário, ele fala sobre isso, claro, ele se baseia muito na questão material. Mas todos nós atraímos para nós exatamente aquilo que necessitamos. Não é Deus que nos dá o castigo. Somos nós mesmos que atraímos esse castigo. E o castigo é interessante, que é a palavra etimologicamente falando. Aprendi com o Valdemir outro dia essa palavra. Etimologia é a origem das palavras, né, Valdemir? E aí a etimologia dessa palavra tem a ver com tornar casto. Castigar é tornar casto. Tornar puro. Olha que coisa interessante. Então, Deus não nos castiga. Deus nos dá instrumentos para nos tornarmos puros. Nós seremos puros um dia. Mas enquanto não somos, vamos trabalhar esse otimismo todos os dias. Todos os momentos da nossa vida nós temos chance de encarar com otimismo. De olhar o outro lado da moeda. Estou vendo ali, nossa irmã com o joelho machucado, tem um propósito, uma necessidade, e tem uma lição muito grande que vai sair daí e vai sair muita coisa boa. E todos nós também. João Nogueira, tomado pelo Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Eu sugiro o debate na Rio no próximo ferão de três horas. Não vai dar. Quanto tempo nós temos ainda? Você gravou dez anos. Então, vamos ter fé em Deus. Vamos lá. Valdemir Cruz tomando uma unha, se preparando, combinamos há um mês. Valdemir, você deve ter lembrado que a gente conversou. Isso foi desdobramento. Aqueles que estão acordados não lembram. É por isso que eu não lembro. A palavra, ela é importante. Ela pode até convencer. Mas o exemplo arrasta. Qual exemplo você poderia dar para a gente de uma pessoa que você conheceu, de uma personalidade, de quem for, que sirva de exemplo de otimismo e fé para a gente? Olha, em realidade, todas as pessoas que nos cercam devem nos servir de exemplo. Qualquer uma. Mesmo as pessoas difíceis, como lembrou o João ali, mesmo as pessoas difíceis. Eu posso olhar para o Cristo, dizer, este é o meu modelo como eu devo ser. Aí eu olho para o João, digo, este é o modelo como eu não devo ser. Brincando aqui com o João, naturalmente. Está claro. a gente precisa aprender com todos que estão nessa volta. Porque se não aprendermos, gente, vou usar uma linguagem aqui do quartel, a gente fica marcando o passo. Marcar passo é marchar sem sair do lugar. E a gente passa aqui a vida sem aprender nada. Quando devemos tirar proveito, ensinamentos, de todas as situações que já acontecem. Lembrando aqui o apóstolo Paulo, não sou como o João, não vou lembrar o capítulo, o versículo, não vou lembrar. Mas ele fala lá, em tudo somos atripulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Se não me engano, é discriminados corintiosos. Então, precisamos olhar tudo isso aqui e isso me causar perplexidade. Olhar a televisão, olhar os programas, olhar toda essa violência que acontece, isso me causar perplexidade. Mas não desanimo. Porque nós sabemos, creio que todos aqui sabemos, se não sabemos, precisamos saber que somos e queremos. Que seremos perfeitos um dia. Vamos falar no capítulo 17 do Evangelho Segundo Espiritismo. É claro que essa perfeição é relativa, mas seremos perfeitos um dia. estamos caminhando para isso. Uns caminham mais, mais rápido, outros mais devagar. Mas os que caminharam mais também vieram primeiro. Jesus disse, antes de Abrão ser, já era. Antes do planeta ser, já era. Então, é espírito puro há bilhões de anos. nós ainda temos uma caminhada muito longa a fazer. Mas temos exemplos aqui do nosso lado, como o Chico, o Raul Teixeira, que está aqui do nosso lado, o Divaldo Franco, o Gandhi, para não falar de espírita, para falar de não cristão, o Gandhi. Essa semana até estava lembrando uma passagem do Gandhi, me permitam, quando uma mãe vai levar um filho lá para o Gandhi e para o Gandhi vai aconselhar, porque esse menino estava comendo muito açúcar. E o Gandhi falou, ok, semana que vem você volta. Depois de três horas na fila, semana que vem eu volto. Mas é o médico que mandou, semana que vem ela voltou. Gandhi, semana passada eu estive aqui e falava sobre meu filho que come açúcar, lembra? Ah, sim, lembrei. Menino, por favor, não come açúcar mais. A mãe olhou para ele, essa mulher assustada, não? Vamos assim, mas por que você não falou na semana passada? Na semana passada eu comi açúcar. Então, é isso que a gente tem que pegar em termos de cristianismo, em termos de espiritismo. Tentar, na medida do possível, fazer aquilo que falamos. E, como disse, me respondendo mais diretamente a pergunta, tirar todos os ensinamentos possíveis para que cresçamos um pouco mais em termos espirituais. Maria de Fátima Milanda, um exemplo também de alguém. Eu pensei numa pessoa, não sei se tu vai falar sobre essa pessoa, uma mãe, uma mãe, tão sofrida, mas pessoas que nos servem de exemplo, de otimismo e fé. Deus é tão misericordioso que nos permite essa convivência mista. Nós temos aqueles mais esforçados, temos aqueles menos esforçados, temos aqueles que são instrumentos de lapidação do espírito e temos aqueles que são instrumentos de burilamento, algo mais, sabe? Né? antigo. Mas o Eduardo está falando de uma senhora, uma mãe, uma esposa, uma irmã, que dá um testemunho diário. Ela tem um filho esquizofrênico que já fazem oito anos não saem de casa. Faz aproximadamente três anos que não tomam banho do sol. Ela precisou isolar grande parte da casa, ficou restrita a cozinha, o banheiro e uma sala e cedeu à frente da casa a sala, o banheiro maior, o quarto maior e tornou uma prisão domiciliar para um filho que ela ama muito, mas que não existe mais aquela internação de longo prazo para o paciente de psiquiatria. Existe até uma campanha, a doutora Nise da Silveira, graças a Deus, iniciou tudo isso para que esse confinamento do paciente psiquiátrico fosse extinto e essa mãe ela convive com esse filho, ele tem aproximadamente uns 21 anos, no estado total de alinhamento da realidade num processo obsessivo cruel às vezes durante visita nós percebemos várias personalidades ali se manifestando e em alguns momentos sai aquela voz muito fina mamãe traga meu suco como se ele estivesse respirando e essa mulher ela dá um destino enviário nunca chegamos lá para ouvi-la com um tom de voz áspero com esse filho um esposo alcoólatra uma filha no estado de imaturidade muito grave na área do sexo e quando nós vamos visitá-la ela diz Eduardo eu oro eu assisto eu escuto a rádio Rio de Janeiro escuto os programas e vejo também no Youtube mas todos os dias eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer e Deus vai me ajudar que tudo isso vai ter um fim num momento muito grave ela ligou e falou Miranda eu acho que eu não estou aguentando mais eu acho que eu quero morrer e aí no outro dia quando fomos visitá-la ela já tinha mudado totalmente com essa ideia só em olhar para o filho então a Verônica é uma amiga nossa é o perfil do ser humano que está em estágio de maturação na terra ela tem todas as dificuldades que nós temos não é? porque carrega consigo ainda as limitações morais de orgulho e egoísmo mas ela consegue ver no filho um instrumento abençoado que Deus deu para o melhoramento de si próprio ela não pensa no filho dela como alguém que tem que se libertar da esquizofrenia para que ela se veja livre de um problema ela pede todos os dias a Deus paciência eu tenho que me melhorar e tem uma neta que quando nós conhecemos ela tinha um ano e pouco ia fazer dois anos essa neta agora ela está com seis anos e às vezes quando ela está chorando a netinha dela diz assim vovó engula o choro você não pode chorar vovó você não pode fraquejar você tem que dar conta de tudo isso eu preciso de você então a pessoa a pessoa que é referência para nós em qualquer momento de esforço de otimismo e fé é a dona de casa anônima é a esposa negligenciada é o companheiro esquecido é o irmão desrespeitado é o nosso semelhante em estado de dor porque quando nós vemos alguém deitado em uma sarjeta se confundindo com o lixo é importante sabermos que ali tem o espírito e a misericórdia divina o ama mais do que nós e não permitiria aquele estágio se dali não pudesse brotar um livro então há muitos anos atrás tivemos oportunidade de registrar uma visão numa casa espírita durante o estudo do livro que é o Espiritismo e neste momento que estávamos em oração percebemos na frente da casa espírita um ser caído à margem da calçada todo sujo e nós percebemos alguém estendendo a mão que nós não vimos rosto só percebemos um braço com a túnica muito alva mas as palavras ficaram grafadas em nós até hoje as palavras eram pra mim pra que eu pudesse me nortear na minha vida na certeza do amor de Deus e as palavras foram essas tocando aquela criatura caída aquele irmão dizia o seguinte erga-te meu irmão lembra-te é isso que uma estrela então cada um de nós aqui é exemplo de força coragem boânia e superação mas é importante mantermos o foco no sol espiritual que é Jesus porque do contrário as lutas da vida que tem o objetivo de nos capacitar para o exercício do amor vai nos fazer sucumbir mais uma encarnação mais uma encarnação e nós não devemos mais dar asos à nossa ignorância né o professor Hermógenes ele tem uma frase que diz assim nós somos herdeiros do reino da luz mas a bruxa da ignorância insiste em nos convencer de que somos eternos mendigos mas nós não somos mendigos então se nós não somos mendigos cada um de nós é referência para o outro basta que dispammos do egoísmo do orgulho da prepotência e das vaidades humanas é maravilhoso né eu sou psicólogo eu estudo doutrina espírita há 20 anos e falando desta companheira anônima que nós tivemos a oportunidade de conhecer pela rádio Rio de Janeiro porque a companheira nesse sofrimento todo ouvindo a nossa rádio ela nos procurou pedindo ajuda nós entramos em contato com a história desta mãe e eu posso dizer a vocês com toda a psicologia com todo o conhecimento da doutrina espírita que eu possa ter que apesar de pouco sou 20 anos estudando eu me sinto muito pequeno diante desta mãe da grandeza desta mulher que não conhece a psicologia que não conhece a doutrina espírita como eu conheço mas que tem uma fé poderosa porque eu Eduardo não suportaria com toda sinceridade da mãe da mãe aprovação falamos aqui muito suavemente o que essa mulher passa há muitos anos são pessoas simples que nos mostram que nós somos capazes nós somos essa estrela que a Miranda falou nós temos que acreditar porque as vezes a pessoa acha que tem que ter muito conhecimento que tem que ser sábio não tem que buscar essa fé tem que acreditar tem que confiar tem uma página de Meimei pelo Chico Xavier que vale a pena vocês lerem confie sempre Miranda ela eu não sei acho que ela vamos deixar para o final vamos encerrar isso é impressionante eu acho que ela é média vamos lá Henrique Fernandes nos traga aí um exemplo de uma pessoa uma personalidade que você queira nos citar como um exemplo eu te pede eu te amo não vale você eu começo citando Santo Agostinho Espírito nas páginas do Evangelho segundo o Espiritismo ele diz assim a fé é o remédio seguro do sofrimento mostra sempre os horizontes do infinito é lindo isso é o remédio seguro do sofrimento e olha a expressão que ele usa mostra sempre os horizontes do infinito é a mudança de olhar é a mudança de perspectiva e neste sentido eu me recordo daqueles graves dias de perseguição aos cristãos quando Pedro diante daqueles dias brumosos do presente ouvindo seus amigos seus companheiros todos conhecedores da mensagem do Cristo da primeira hora então naqueles tempos difíceis muito difíceis de violência de perseguição então alguns amigos chegaram para Pedro e lhe sugeriram deixar Roma considerando a crueldade do imperador considerando a diminuição crescente do número de cristãos por um lado por outro lado o interesse sim cada vez maior mas eram tempos perigosos para sustentar uma mensagem que falava de um reino muito diferente muito além dos esquemas do poder transitório por isso mesmo nos olham então os amigos sugeriram Pedro você precisa deixar Roma você precisa viajar se deslocar para uma cidade distante e ter a sua vida preservada é importante dizer amigos que isto não aparece que eu estou narrando nas páginas evangélicas é uma tradição que costuma ser narrada pelos estudiosos do cristianismo então Pedro meditou pensou teve dúvidas provavelmente ficou um pouco inquieto mergulhou dentro de si orou e entendeu que se ele deixasse Roma se ele fugisse para uma cidade distante onde supostamente ele ficaria seguro ele pensou meditou e entendeu que poderia ser uma demonstração de traição vacilar na fé mas aprofundando um pouco mais essa reflexão ele tomou a decisão de deixar Roma então na madrugada do dia seguinte ele tomou a estrada e caminhou sozinho eu fico aqui pensando segundo essa tradição como estava a alma de Pedro naquele momento todo mundo aqui sabe como foi difícil naqueles tempos sustentar e declarar essa fé o risco não era de ser criticado era de ser morto outros tempos e Pedro caminhando na estrada refletindo meditando e conta essa tradição que a uma certa altura do caminho ainda era uma madrugada fria mas os primeiros raios de sol da manhã já se anunciavam então Pedro conseguiu perceber a uma certa distância uma figura que lhe pareceu muito familiar muito querida muito amada todos já sabem de quem se trata ele então apertou os passos provavelmente entrou num estado de de êxtase de alegria para tão logo possível abraçar o mestre e conta essa tradição quando ele olhou para Jesus ele falou mestre para onde índes e segundo narram Jesus passou como se não conhecesse Pedro talvez atravessando Pedro aí ele olha e pergunta isso mestre para onde índes e sabe a resposta de Jesus ora Pedro tu me perguntas eu vou para Roma morrer com os meus discípulos pois é e não precisa dizer que depois disso Pedro retornou para Roma o auge da sua fé e levou até o último dia de suspiro no corpo físico a mensagem apostólica de renovação a proposta de construção do reino de Deus no nosso coração um homem que em algum momento teve suas dúvidas e quem não as tem cada um de nós vivem a sua Roma a sua Roma de desafios de críticas de abandono de perseguição de traição a sua Roma de doença de desemprego cada um conhece muito bem a sua própria Roma mas é nesse contexto que nós podemos florescer se Deus me plantou aqui aqui eu posso florescer aqui eu vou encontrar recursos mas é preciso uma mudança de perspectiva por isso o Espírito Agostinho que a proposta também poderíamos colocar como um exemplo de fé afirmou que a fé mostra sempre os horizontes do infinito ou seja ou seja alarga a visão e via de regra como o Pedro que mora dentro de cada um de nós de vez em quando a gente questiona mas esse mesmo Pedro também da fé robusta em Cristo que o amou profundamente entregou a sua vida a ele também está dentro de cada um de nós e na mudança de horizonte de perspectiva se esvai os poucos dias brumosos do presente acho que pode servir como um exemplo para a nossa reflexão porque só você sabe a crise que você vivencia quando Miranda relatou o episódio a situação e Eduardo completou eu me lembrei de um comentário de Leão Deli na sua obra clássica o problema do ser e do destino ele diz que as vidas obscuras atormentadas e normalmente no anonimato são as mais fecundas de sentido de propósito e de realização em sentido muito amplo para isto é preciso que a nossa visão se concentre nos horizontes do futuro e não nos dias brumosos do aqui e agora que machucam mas que passam um abraço a meus brilhante muito bom João Logueira você tem todo o tempo do mundo para pensar qual o exemplo de otimismo que você vai trazer para a gente Eduardo Araújo foi a escola foi a escola é uma blasfêmia aqueles que ouvem o programa Caminho do Senhor conhecem a Olimpia a Olimpia ela está passando por um momento complexo de saúde física fez uma cirurgia está em recuperação mas para mim é um exemplo de otimismo e principalmente numa questão que ela coloca que todos nós temos dores temos sofrimentos todos nós essa fase evolutiva como disse agora há pouco é uma fase em que isso é comum para nós somos espíritos endividados e precisamos nos depurar e nós não nos depuramos por amor vamos nos depurar pela dor e essa dor vamos chamar de problema e vamos embrulhar um problema o nosso problema Olimpia diz o seguinte bota o nosso problema aqui nesse palco imagina que é uma caixa que seja do tamanho desse palco com a cobertura é gigante o problema agora nós vamos lá para o fundo da quadra ele já é menor vamos pegar um foguete lá para a lua será que a gente consegue enxergar o nosso problema nós conseguimos enxergá-lo não vamos enxergar isso quer dizer que o tamanho do nosso problema é exatamente a importância que damos a ele o tamanho da nossa dor é a importância que damos a ela muitas vezes nós nos deparamos com pessoas como a Verônica e como uma outra que me vem à mente a vovó Alba internada lá no abrigo Cristo Redentor há anos já desencarnada e que a gente chegava para ela ela acamada completamente sem movimento nenhum apenas falava os olhos fechados aliás que olhos porque os olhos fechados as pálpebras fechadas mas o globo ocular não existia mais fundo e nós chegávamos perto dela pegávamos na mão dela falávamos assim vovó Alba como vai tudo bem ela oh meus filhos estou muito feliz graças a Deus vocês são os passarinhos de Deus que vieram cantar o lar para mim nesse dia e aí a gente fica olhando imagino eu deitado naquela cama eu que sou cheio de formigueiro eu não paro quieto um segundo não consigo imagino eu deitado numa cama preso num corpo físico porque com o conhecimento da doutrina espírita a gente percebe isso o espírito está lá aprisionado naquele corpo físico cega totalmente cega sem movimento nenhum dependente de todos para tudo e ela fala assim estou muito feliz graças a Deus e contava a ela mais esta noite estive com a minha filha filha dela já havia desencarnado estive com a minha filha abracei beijei conversamos longamente graças a Deus ela está muito bem e não era espírita então nós temos aí vários exemplos é só a gente observar no nosso convívio tem gente que a gente olha e fala se eu tivesse na situação dessa pessoa eu já teria pirado como dizem por aí mas a gente voltando aquilo que eu disse no início a gente se volta muito para o lado negativo das coisas ontem a atividade lá durou eu cheguei em casa 8 horas da noite e tinha que pegar minha sogra no aeroporto às 11 horas e a minha filha nesse meio tempo que não mora comigo 16 quase 17 anos virou pai preciso ir para o hospital o que houve aí mostrou ela está com furúnculo no queixo e eu falei filha não dá eu vou mandar um Uber você vai com a sua avó ela mora com a avó vai com a sua avó até o hospital e eu vou monitorando porque eu tenho já eram 10 e tal já tinha que sair e tudo bem fui monitorando ela foi para o hospital fui conversando com ela passou lá o que tinha que passar o médico e tal mandei o Uber de novo para levá-lo para casa e de repente o Uber faz uma volta quem conhece ali a região da Praça do Carmo ali perto da Casa da Margarida quando vai perto do Morro da Fé e começou a entrar eu olhei o que é isso? esse camarada está indo por um caminho será que o carro foi roubado? será que elas estão na rua sem nada? olha só o que passa na cabeça da gente e aí na hora eu falei João deixa de ser bobo por favor se acalma tranquilidade confiança certeza absoluta de que tudo está rigorosamente certo me acalmei olhei de novo estava ele indo lá para o caminho certo ou seja nós temos essa tendência de pensarmos sempre no pior e aí tem aquela passagem que é um conto mas bem que podia ter acontecido os discípulos andando na frente de Jesus e vem um cachorro todo estraçalhado morto estraçalhado mesmo imagina a cena cachorro grande falar aqui não se choquem com as tripas para fora os olhos saltados das órbitas imagina a cena mas a frente os discípulos param e começam a conversar uns com os outros você viu que coisa horrorosa que cena triste o cachorro assim todos estraçalhados e tal e vem o nome de Jesus chega perto deles aí Jesus fala assim vocês viram que dentes lindos tem aquele cachorro é isso é isso o nosso horário eu estou olhando para ela ali eu fico um pouco tenso eu estou tentando ser otimista na rádio a gente tem um relógio obsediado aquilo é o relógio da Paris então vamos dividir de forma irmã estes 10 minutos Valdemir Cruz Maria de Pátria Miranda Henrique Fernandes João Nogueira que no final ainda tem que cantar a música prometida Miranda vai acompanhar nossas considerações sobre esse tema uma mensagem para aqueles que nos acompanham aqui na plateia para aqueles que estão nesse verão estão chegando mas aqueles que estão nos acompanhando também pelo Facebook uma mensagem de otimismo e fé de Valdemir Cruz eu sempre lembro quando eu faço palestra quando eu falo os ensinos de Jesus não são para a multidão os ensinos do Cristo são similares ele é especialmente para mim e a gente precisa considerar isso eu estou vendo aqui a Maria de Fátima com um livro chamado Antologia do Natal Antologia Mediúnica do Natal não é esse livro que eu quero mencionar mas o livro do Pedro Camargo que ele fala do Natal dos Natais especiais de cada um e ele claro que eu vou resumir aqui o mais possível o mais curto o tempo possível mas ele diz o Natal de Pedro aconteceu quando ele negou o Cristo e se reconheceu como estando equivocado o Natal de Magdala aconteceu quando ela encontrou Jesus e encontrou o verdadeiro amor o Natal de Paulo aconteceu no caminho de Damasco quando ele caiu lá do cabelo e encontrou Jesus e a pergunta incômoda é e o seu Natal quando aconteceu ou se já aconteceu nem aconteceu ainda é trazer esses ensinamentos de Jesus para a singularidade para a pessoalidade ele não falou para a multidão ele falou para mim eu estava lá naquela praça com a pedra na mão para tirar na mulher adulta e ele olhou para mim pessoalmente e lhe disse você pode tirar a pedra se você pode ficar à vontade então é esse o ensinamento que a gente precisa trazer isso pessoal porque é muito simples a gente está aqui dizendo eu tenho problema sério com a minha família meu filho minha mulher meu marido enfim tem problema a gente acontece muito na terapia o consultório diz muito isso eu vim aqui porque meu marido é um caso sério minha mulher é um problema sério então volta para casa e traz seu marido ou traz sua mulher para fazer terapia a gente quer sempre transferir essa responsabilidade essa dor esse problema para o outro a culpa é sempre do vizinho precisamos trazer isso para nós eu sou responsável pelos meus atos lembrando de novo Paulo lá escrevendo aos Gálatas agora eu lembro a carta viu João você pode plantar tudo aquilo que quiser mas terá que colher tudo aquilo que plantar então escolhamos as melhores sementes para não termos o futuro que continuar colhendo as sementes que a Verônica plantou porque ela está acontecendo injustiça com a Verônica eu não estou sendo injusto com ela ela está colhendo o que ela plantou só que ela hoje está tão resignada que ela está plantando novas sementes e cada um de nós aqui está plantando todos nós plantamos sementes hoje plantamos ontem vamos plantar amanhã e teremos que colhê-las no futuro é isso sem reclamação e por uma questão de inteligência gente sem reclamação hoje vamos aceitar a nossa dificuldade como lição como lembrou a Fátima como burilamento para a nossa alma obrigado aí pela participação que me propuseram aqui proporcionaram almas para a Valdemir Maria isso tem vários nomes né Maria de Fátima Miranda Vasconcelos ela não se decidiu qual nome ela vai ser é nome de rainha vamos lembrar de jovem espírito na realidade diante dos desafios né das dificuldades que a vida nos convida ao exercício do autoconhecimento antes de nos prostarmos dando espaço ao medo ao desespero à dúvida uma senhora analfabeta na minha infância dizia diante daquilo que te assusta antes de correr busque olhar a posição do sol porque diante do gigante que te apavora observando a posição do sol você pode descobrir que o gigante não passa da sombra de um anão então diante de Deus diante de Jesus as nossas lutas e desafios são verdadeiros anões mas nós agigantamos porque trazemos em nós valores que não nos aproximam do bem e da paz todos os poderosos do mundo elegeram para si plataformas onde o domínio e o subjugo de outros irmãos eram a pauta mas o poderoso divino quando esteve entre nós elegeu como plataforma a nossa libertação a nossa paz então o cristão no mundo deve lembrar sempre que sua função é apresentar Cristo à vida muita paz Henrique Fernandes Henrique quer mais uns 10 minutos não tem desculpa vou mandar desligar o microfone não é coisa rápida eu só quero compartilhar com você uma experiência rápida porque nós falamos há pouco de dias brumosos eu me lembrei de neblina e lembrei de uma experiência pessoal eu estava subindo a serra de Friburgo para coordenar um seminário sobre transtorno do pânico na visão espírita psicológica e de repente eu percebi assim que eu comecei a subir a serra uma neblina e a cada quilômetro eu enxergava menos e aí eu falei não só pode ser uma prova e aí eu me percebi um pouco ansioso porque na neblina você perde a visibilidade e aí a sensação de controle sobre a situação é menor isso deixa qualquer homo sapiens em ansiedade eu sou integrante desse grupo dessa classe e aí na ansiedade você tem que observar a respiração ajustar o foco orar bastante eu não enxergava nada aí eu me lembrei nossa mas esse carro felizmente tem farol de neblina porque na pressa você aumenta o farol farol alto e aquilo você sabe que vira um espelho e reflete você enxerga menos ainda farol de neblina menos ansioso só que é um detalhe você sabe que o farol de neblina ilumina só que ele ilumina de que modo pequenas distâncias você vê por isso ele fica na parte inferior ele vai iluminando só um pedacinho de estrada aquilo me deixou menos preocupado menos ansioso mas não exatamente tranquilo eu pensei e lá na frente eu vou poder enxergar a neblina terá passado e aí eu falei calma vamos esperar e observar mas que me garante que ali na frente não vai ter um buraco aí eu me dei conta de uma coisa importante primeiro no meio da neblina você enxerga-se só que enxerga pouco e tem que aceitar o fato de que enxergar um pouquinho é alguma coisa e ter a certeza de que estando numa estrada depois de um pedacinho de estrada que você consegue enxergar o que que vem? mais um pedacinho de estrada e depois de ser outro pedacinho de estrada o que que vem? mais um pedacinho de estrada e você sabe que nenhum arquiteto e nenhum engenheiro é capaz de construir uma estrada que é um somatório de pedacinhos que se sucedem estrada que nos conduz a um abismo então depois de cada pedacinho de estrada vem sempre outro pedaço que vai nos conduzir ao final da neblina eu acho que isso serve como uma reflexão para cada um de nós nos nossos dias de neblina dias brumosos vamos lembrar pela fé que depois de uma crise pode ser que venha outra crise e outra dificuldade mas estamos numa estrada que não nos conduzirá ao abismo e depois que eu subi a serra lá em cima estava um dia lindo e não precise dizer qual foi o ponto alto do seminário sobre o transtorno do pânico um abraço o grande arquiteto que é Deus não vai fazer estrada que nos leve ao buraco não é isso? João Logueira é 30 segundos 30 segundos então vamos lá Jesus lembrando Jesus mais uma vez ele disse o seguinte vós podeis fazer tudo o que eu faço e mais ainda porque eu vou para o Pai e a música é uma música do Gonzaguinha que nós utilizamos como música tema do CACEC que é o Centro de Atendimento para Crianças Especial e Carente que o refrão diz o seguinte fé na vida fé no homem fé no que virá nós podemos tudo nós podemos mais vamos lá fazer o que será é isso aí meus irmãos muita paz feliz Natal qual música Mirana vai cantar Eduardo Araújo qual palavra eu vou cantar que confie sempre vamos lá não percas a tua fé entre as sombras do mundo ainda que os teus pés estejam sangrando segue para a frente erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo crê e trabalha esforça-te no bem e espera com paciência tudo passa e tudo se renova na terra mas o que vem do céu permanecerá de todos os infelizes os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo eleva pois o teu olhar e caminha luta e serve aprende e adianta-te brilha a alvorada além da noite hoje é possível que a tempestade te amafanhe o coração que te atormente o ideal aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte não te esqueças porém de que amanhã será outro dia mei-mei pela fotografia de Francisco Cândido Xavier muito obrigado a todos vocês por nos acompanharem nesse debate tem bicho eu queria eu queria por favor chamar dona Marlene Barroso Macedo está por aí Marlene Barroso Macedo não se estiver por favor vem até aqui que tem um o recibo da sua doação muita paz isso a paz a todos Obrigada.